Samba em toda porta aberta Cuida dos pequeninos que fome estão a passar Oh Sambintinho te peço a rezar Olha por nós, vem-nos abençoar Vou ao Santinho, vou-vos visitar E aos teus pés eu vou rezar Oh Sambintinho te peço a rezar Olha por nós, vem-nos abençoar Vou ao Santinho, vou-vos visitar E aos teus pés eu vou rezar Samba em toda porta aberta Peço-te pelos imigrantes Olha por eles Santinho Que da terra estão distantes Olha por eles Santinho Que da terra estão distantes Oh Sambintinho te peço a rezar Olha por nós, vem-nos abençoar Vou ao Santinho, vou-vos visitar E aos teus pés eu vou rezar Oh Sambintinho te peço a rezar Olha por nós, vem-nos abençoar Vou ao Santinho, vou-vos visitar E aos teus pés eu vou rezar Oh meu Santinho adorado No mundo há tanto pecador Fica com mais um pedido Faz queixa, paz e amor Fica com mais um pedido Faz queixa, paz e amor Oh Sambintinho te peço a rezar Olha por nós, vem-nos abençoar Vou ao Santinho, vou-vos visitar E aos teus pés eu vou rezar Oh Sambintinho te peço a rezar Olha por nós, vem-nos abençoar Vou ao Santinho, vou-vos visitar E aos teus pés eu vou rezar Oh Sambintinho te peço a rezar